Olá pessoal, vou aqui agora tomar o meu café da manhã, que tem iogurte, morango, banana, tem um pouquinho de nozes triturada aqui, semente de girassol, tô ali na TV assistindo um documentário, daqui a pouquinho eu vim falar dele pra vocês, um documentário incrível. Eu estava ali na Netflix assistindo uma minissérie, na verdade três episódios de um documentário, que eu vou deixar o nome pra vocês aqui embaixo, pra você que se interessa por esse mundo da alimentação, dos alimentos. Nossa gente, é fantástico essa minissérie, né? Ela explica um pouquinho a respeito de fermentação, é muito bacana ver como é que tudo ocorre, e explica também como que a indústria alimentícia conseguiu entrar dentro das nossas casas. Eu achei muito bacana isso, e era justamente isso que eu estava conversando com o Vitor hoje mais cedo. Que até na época da faculdade mesmo, eu aprendi um pouco a respeito disso, né? Que quando a mulher saiu para o mercado de trabalho, é que a coisa começou a dar dentro das casas. Porque antigamente era meio que obrigatório, né? A mulher tá em casa cuidando dos filhos, cuidando dessa parte de alimentação, enquanto o homem saía pra poder trazer a renda para casa. E quando a mulher decidiu sair para o mercado de trabalho, ficou aquela questão, né? E agora, quem vai pôr o fogão cozinhar? E é nessa daí que entra a indústria alimentícia, né? Quando rolou aquela discussão entre marido e mulher para saber quem iria para o fogão, a indústria vem aí trazendo toda essa facilidade. E o documentário mostra justamente isso. Com a chegada dessa facilidade, chegam também algumas doenças. Igual. É muito fácil a gente ir ao supermercado, por exemplo, e comprar uma lasanha pronta. Mas e aí? O que é que tem dentro daquela lasanha? Será que tudo que tem ali nos ingredientes é o que nós usaríamos para poder fazer em casa? E eu observei algo muito apelativo, né? Nas propagandas de antigamente. Que ela demonstrava um pouco daquela questão, assim, é que a mãe não tinha muito tempo para poder passar com os filhos, porque ela passava muito tempo ali fazendo pão à mão, fazendo todas as refeições à mão. E uma das propagandas até mostra, gente, como que era apelativo? É a mãe brincando com os filhos, aí vem uma pessoa, né? O marido, agora eu não me recordo quem que é, e pergunta isso aí tudo na propaganda. Tipo, você não vai para a cozinha? Tipo, não vai ter almoço hoje? Ela vai até a geladeira, pega algo, pronto, enfia no micro-ondas e serve para a sua família. E aí, ali vem aquela questão, né? Tipo, olha, agora você não precisa passar tanto tempo mais na beira de um fogão preparando alimentação para a sua família. Agora é muito mais fácil você passar mais tempo com os seus filhos, porque é só abrir a geladeira, colocar no micro-ondas e levar para a mesa. Aí é aquela coisa que eu estava até conversando com o Vitor aqui hoje mais cedo. Gente, o que pode ser mais importante do que a gente dedicar todo o nosso tempo que ir misturando, às vezes, alguns produtos, alguns alimentos que não têm um sabor tão bom, mas quando você faz aquela mistura ali, por exemplo, de cebola. Tipo, se comer a cebola sozinha, ela não tem aquele gosto tão agradável, né? Mas se você mistura a cebola, o alho, vem com uma massa, vem com sal para poder unir os sabores, vem com outras especiarias, você transforma aqueles alimentos ali em algo único, em algo muito especial para você poder levar até a sua família. Aí eu me pergunto, será que isso não é especial? Será que o ato da gente dedicar o nosso tempo aqui fazendo tudo isso não é especial? Então a gente conversou a respeito disso mais cedo. E aquela coisa também, né? Que hoje em dia ainda tem muita mulher que sai para fora e se desdobra ainda no fogão fazendo os alimentos em casa. Então a gente ainda parou nessa coisa, né? De que a mulher ainda continua tendo, grande parte delas continua tendo aquela obrigação de que sim, ela ganha a renda dela lá fora, mas é obrigação dela ainda ir para o fogão, né? A gente parou nisso. E vamos ver onde isso vai dar, né? Algo que eu não gostaria que interferisse, por exemplo, a minha casa. Gente, eu amo o ato de vir, mexer nos meus armários, pegar os ingredientes, fazer aquela mistura, fazer algo único daquele sabor característico e levar para a minha família para a gente poder se alimentar. Gi, mas às vezes você come fora. Sim, eu como fora. Às vezes sim, a gente compra algo que seja industrializado, mas aqui em casa não é regra. Dá para vocês ver através das minhas compras, né? Que, por exemplo, ao invés de comprar uma lasanha pronta, eu compro a farinha, eu compro os ovos, né? Ou eu compro a própria massa e acabo elaborando algo aqui em casa. E outra coisa também, ver se existe algo mais especial do que as lembranças que os seus filhos terão de você na cozinha. Todo mundo tem uma lembrança de infância de algo que o pai fazia, a mãe fazia, as vós faziam. Eu, por exemplo, eu tenho uma avó que ela é cega. Inclusive, eu já mostrei muito, nossa, muito tempo atrás, ela aqui no canal. Gente, ela é ceguinha. E eu tenho a recordação de quando eu era pequena, indo na casa dela, que ela levava a mão ao fogo para poder ver se ele estava aceso. Ela fazia um arroz, um feijão, que, nossa, ela ainda faz, né? Porque ela é viva. Nossa, mas é uma coisa deliciosa. Qual é a lembrança alimentar que eu tenho do meu pai? Meu pai fazia uma sopa de inhame, um ensopadinho de inhame, que era, assim, característico dele. Ele levou isso para o túmulo. Ninguém consegue recriar aquilo ali. A avó do Vitor também faz um feijão com um molho de extrato de tomate, que é maravilhoso, é algo único. Então, são lembranças que a gente traz ao longo da vida. E aí, eu te faço uma pergunta. Qual a lembrança que você tem da sua infância ligada à alimentação? E uma segunda pergunta. Qual a lembrança que você vai deixar para os seus filhos? E eu poderia ficar aqui falando sobre isso, gente, durante horas, porque é algo que eu defendo, é algo que eu gosto, é algo que eu amo. Essa coisa de vir para o fogão, misturar tudo aqui e sair algo delicioso, algo saboroso. Agora aqui, eu vou fazer uma refeição com sobra. Eu fiz uma carne aí, anteontem, e eu tenho aqui, né, que eu já tinha até cortado ela em cubo, que foi aquela fraldinha. Eu cortei ela aqui em cubo. Tem aqui dois potinhos, alguns pontos dela foi meio mal passado. Então, eu vou trazer aqui na frigideira para poder deixar eles, assim, mais cozidinho. E eu vou fazer um risoto de carne, né, com a carne que sobrou. É um documentário muito bom. Você reflete muito, assim, as coisas que acontecem dentro da sua casa quando a gente assiste aquele documentário. Igual lá eu vi, né, uma mãe sovando pão, o filho perto, aí me veio essa lembrança. Olha que legal, o filho vai ter essa lembrança, né, da mãe sovando pão. Vai levar isso para o resto da vida dele. E outra coisa, gente, vi lá também, né, algumas pessoas se alimentando ao redor da mesa. Não existe nada mais bonito do que você partilhar uma refeição ali entre os seus. Nossa, para mim, é uma das cenas mais ricas que tem. O documentário traz uma infotação também, assim, que a gente já sabia, né, quanto menos tempo a pessoa passa na cozinha elaborando as suas refeições, mais problemas ligados à má alimentação. Ela tem diabetes, obesidade, hipertensão, e por aí vai, que já é um estudo que existe. Vou evitar mexer nessa carne aqui até ela dar uma pré-dourada, porque ela está bem suculenta, até ela poder não perder água. Esse aqui é um pouquinho de água, né, que eu joguei aqui. Aqui eu tenho o caldo dessa mesma carne que eu fiz, vou colocar ela aqui numa travessa, ela está até em forma de um gel. E vou acrescentar água aqui, porque o nosso risoto vai ser de carne, né, então eu vou precisar desse caldo de carne. A gente nunca joga caldo de carne, caldo de frango, caldo de legumes fora, a gente sempre congela, né? Já mostrei para vocês como que eu faço. Esse daqui eu não congelei, porque eu já sabia que sobrou carne e eu cortei ela em cubo. Sobrou o caldo, aí eu já deixei aqui, porque eu já iria utilizar ele aqui na cozinha, por isso que eu não congei. Deixa eu acelerar o meu fogo ali atrás, um pouco baixinho, porque essa leiteira aqui, ela é maravilhosa, assim, para poder reter o calor. O cenhar é algo tão mágico, nossa, eu encaro assim como uma terapia, eu amo, né, ficar nesse universo aqui. E eu já notei isso, tipo assim, se eu não estou bem, a refeição não está ilegal. Gente, acontece isso com vocês também? Vocês acreditam que eu podia observar isso? Teve uma vez, assim, que eu não estava bem, aí eu vim para a cozinha para poder tentar extrair, a hora que eu sentei ali para poder almoçar, a comida não estava legal. É impressionante. Vamos de temperinho caseiro, tem bastante pimentinha aqui dessa vez, está vendo, tudo vermelhinho? Uma manteiga, azeite. Enquanto o nosso temperinho aqui, ele vai dourando, eu vou pegar aqui o nosso arroz arbóreo. Arroz arbóreo é um arroz que ele, assim, ele é próprio para poder fazer risoto, por quê? Ele tem uma quantidade de amido maior, então é um arroz que a gente não lava ele para poder vir fazer o risoto, porque o risoto, na verdade, é aquele arroz mais cremosinho, e já está um cheirinho tão maravilhoso por aqui. Vou acrescentar aqui o meu sal. É um arroz também que a gente não dora ele, então você não precisa ficar aqui fritando ele. Vou acrescentar o meu vinho branco. E o segredo, eu já contei para vocês, que é ir mexendo, 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 para ele poder liberar o amido dele. Lembrando, pessoal, que vocês me viram colocar aqui uma quantidade de sal, mas o meu tempero, ele não tem sal, tá? É um tempero, assim, sem sal. Bem neutro mesmo. E à medida que essa água vai secando, a gente vai acrescentando o nosso caldo de carne, que no caso, porque ele é de carne. Se for de frango, é um caldo de frango, né? Se for de camarão, caldo de camarão. Inclusive, já tem receita aqui no canal, de um de camarão que eu fiz, que, meu Deus, é uma delícia. Pena que o camarão é tão caro, porque senão a gente aqui em casa só iria comer de camarão. E agora a gente vem mexendo, até ele ficar um cozido, assim, meio que al dente, para a gente poder terminar de colocar o restante dos ingredientes. Olha como ele ficou cremoso. E ele está aqui, ele cozido, al dente. A gente vai sempre experimentando assim, ó. Aí, nessa fase, eu vou acrescentar aqui a nossa carne. E o parmesão, que não pode faltar. Vou acrescentar aqui mais um cubinho de manteiga. Essa manteiga vai dar uma iluminada nele, vai deixar ele brilhando. Faz uma diferença. Se você quiser, não precisa, mas... Eu sempre gosto de colocar. Hum! Melhores rotos de carne que eu já fiz. Bovô, amei. Bovô, amei. Ele fazendo bolinho de chuva? Eu já, eu já, eu já, eu já, eu fazia. Faz um tempinho já, bastante tempo. Você lembra, amor, de sua mãe fazendo bolinho de chuva? Eu fiz, ó, não sei. Não, aqueles bolinhos redondinhos assim? É, bolinho de chuva, aqueles bolinhos assim. Eu lembro, mas eu lembro, eu lembro que minha avó fazia. Também, né? Aham. Eu juro que eu já vi minha avó fazendo. Eu não sei. Ou a costelinha dela. Hum! A costelinha da sua avó também é boa. E da vovó liguia, batuta feita. Vocês viram que aqui em casa todo mundo tem uma memória ligada à alimentação. Me deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua memória alimentar que você tem aí. E principalmente o que você vai deixar pro seu filho no futuro. Espero que vocês tenham gostado desse assunto aqui no canal. Não deixa de ir lá na Netflix assistir a minissérie que eu tenho certeza que vocês vão amar, vão abrir um pouquinho a mente, né? Nessa questão de alimentação. Não esquece de avaliar o vídeo. Vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!